Meu deus! Meu deus! Eu tô atravessando o chão! Não! 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 Me ajuda! Quem que é vocês? Eu não sei quem é vocês. Vocês são carecas? É nóis? Estamos aqui! É nóis! Porra! Opa! Opa! Segura! Segura! Tua alma não tá mais nesse corpo! Tá sim! Não tá não! Não! Tu desconectou o servidor! Vamos dar um velório digno pra ele! Vai! Põe um boné! Tá bom! Vai! Eu estou muito triste, Vx! Eu também estou muito triste! Olha um boné! A alma dele está no boné! Ei, você! Destrua esse boné agora! Rápido! Vai! Pega o boné! Por que você está fazendo isso? Eu tô tentando me levar! Esse cara não tá querendo colaborar! Ele tá tentando pegar o boné! Olha essa super heroína! Meu deus! Me pegue! 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 Não! Me pegue! Não! Me pegue! Não! Me pegue! Não! Gente! Tá difícil! Cuidado! Cuidado! Ai meu deus! A gente vai morrer! Não! Vx! Deixa eu te falar um negócio no teu ouvido aqui! Fala assim! Estou no horário de trabalho! Você é uma galinha! Viking! Eu quero o seu chapéu! Viking! Viking! Não! Dá pra te parar de fazer sua ceninha aí que eu tô tentando gravar uma gameplay aqui do outro lado porra! Fica tomando conta da tua vida aí! Cala a boca! Fica! Sua galinha imbecil! Olha aqui! Olha aqui! Eu vou aí! Sabe há quanto tempo eu faço vídeos de gangbices? Esse cabo é o seu canal! É! Tá vendo esse container? Ai! Tu tá dando sozinho na tua própria cabeça, tá ligado? Ah! Cansei! A Dona Josefino morreu! Ah! Não! 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 Pessoal! Pessoal! Eu matei ele! Meu deus! De novo! Soca! Para! Não para de socar! Ai! Segura o meu pé! Segura o meu pé! Segura o meu pé! Vou bater nela! Segura o teu pé ou segura o teu braço? Segura o meu pé! Segura o meu pé! Segura o meu pé! Ele entrou lá gente! Não! 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 Pera! Pera! Vamos tentar! Vamos tentar! Tá! Vai! Me desce! Vestinho! Segura o meu pé! Vai! Vai! Eu confio em ti! Vai! Ah! Boné! Meu deus! Eu acho que a culpa foi de quem? Do vestir se não segurou o teu pé! Meu deus do céu! Não! Como assim não? Meu deus! Calma! Calma! Vai cair! Vai! Quase cair no gancho! Não! Oh! Vamos cada um ficar numa corda e a gente quebra e nós três sobrevivemos? Boa! Boa tática! É! Ah! Acabou o mapa! Fica pra próxima pessoal! Tu peidou o caputino! Não! Que isso cara! Eu sei que foi tu peidou o caputino! Calma! Eu não peidei o elevador! Eu juro! O cara não faz as coisas! Esse cheiro! É daquela galinha lá em cima! Não! Nossa! Nossa! Sou da manutenção! Oi gente! Todo mundo! Que bonitinho! Vamos cuidar da manutenção aqui então! Não! 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 Gente! Pera! Pera! Eu tô segurando o cara errado! Gente! Eu preciso de muito help aqui! Não, não quebra agora Não quebra, não quebra Segura aí, segura no que tá solto Aí Olha a guerra que tá tentando Gente, gente, eu preciso ganhar essa guerra Por favor A gente tem tudo pra ganhar Não Ah Ah, eu e tu Eu vou apertar o botão aqui Ok senhor Opa, chegou aqui pra manutenção aí Ah Acorda Eu acho que você não tem muito tempo de vida Ah Filho da Não, não Eu tô cuidando da manutenção aqui, sai daqui Pronto Quebra, quebra Eu não quero, eu não quero Tá Vai, vai, vai Balança, balança Agora, agora, vai Vai, bicho, vai Me solta Me solta Me solta Isso é uma falha, né Caralho Dona Gertrude sanguinha indo pra aula, cara Dona Gertrude sanguinha de infância Ai, caralho Ih, fudeu Não, não, não Caputino, 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 Caputino Caputino Ah é? Caputino, agora é Caputino Mas quando eu tava aí Não, Dona Gertrude, Dona Gertrude que vai fuder com vocês Não, Dona Gertrude me solta Opa Opa Mapa novo Ah Ah, isso aqui é chato Não é um mapa novo Sou o policial do amor Para, não me bata Não, filho da puta Sou o policial do amor Eu vim trazer paz aqui, gente Parem, parem, parem Todo mundo me dá um abraço agora É tu, bicho? Não, pa O que? Ah não, é tu não Não, eu sou assim, velho Tu tá pendurado aqui? Ah, vai ser uma confusão no vídeo depois Dá pra parar Dá pra você parar, seu otário Eita Oi? O que? Eu tô travado aqui Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô atravessando o chão Não, não, não Não Ainda você não atravessou o chão Não, não Sai daqui, sai daqui Vou botar nele Sai, sai, sai Sai Otário Eu vou ganhar isso Tatuinha já Ah Ah É Jane, Jane Me fudeu, Jane Eu tô preso, gente Ah, eu tenho que ganhar, bicho Daí a gente vai pro próximo mapa Eu tenho que ganhar A gente se mata agora, vai Meu Deus, só tu matar eles, cara Pra eu poder ganhar A gente pro próximo mapa novo Vai logo Tá atrapando isso daqui Tá com lights graça Tô pensando em matar Vai logo, cara Vai logo aí, mano Ó, tô olhando aqui, ó Tô olhando aqui de perto Vai Eu vou ganhar A Jane vai morrer Ganha, 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 ganha Ela vai pular em cima do seu elevado Fudeu 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 Não, não, não Não, Jane Pega a fedura Jane filha na porra Não, não, não quebra, Vx Não quebra Eu vou ganhar a porra Galera, eu não consigo me livrar da Jane e FK, velho Se mata, Vx Você que é a Jusa, eu te ajudo Aí, pronto Vai Isso Vai, Vx, se mata Vai, Vx, se mata pelo mapa novo Se mata, anda Eu tenho que ganhar um mapa novo Eu sou policial do amor Vai, Capitino Isso vai dar merda Eu vou matar juntos Vai dar merda Vem Desculpa, tá, Vx Mais um sacrifício Isso é exigido Tá bom Pra conseguir um mapa novo Mapa novo está vindo Epa Mapa novo Eita Mapa novo Mapa novo Mapa novo Se não é seguro Não é seguro Meu jogo, tomei desconect Eeee Aaaaaaaaaaah É por isso que eu tenho que ganhar o vídeo o tempo todo Aaaaaaaaaaah Tchau, tchau.